Presidente Maldício, parabéns à sua associação e ao prefeito. Até que fim, agora vai ser liberado o Fundef, né? É, graças a Deus, né, de tanta luta, né, hoje nós temos a oportunidade de nos deslocarmos até o auditório da prefeitura para assinarmos esse termo de autorização para que esse recurso tão esperado possa ser debitado nas nossas contas. Então, agradecemos a Deus e vamos agora só esperar esse dia que está na conta e usufruir da melhor forma possível. E o prefeito subiu e cumpriu a palavra, né? Cumpriu a palavra. Em nenhum momento ele disse que não iria pagar. Apenas estava esperando as coisas se organizarem para ele poder ficar acobertado e futuramente ele não ser prejudicado com atos de responsabilidade. Então, como ele estava a serviço de manter a sua gestão ao ponto de manter as coisas com lisura, transparência e decência, foi o que aconteceu. Então, estamos aí. Muito obrigado.